Se conselho fosse bom, era vendido. Você já deve ter ouvido falar nesse ditado, mas até que ponto isso pode ser verdade? Se o conselho vier por parte de pai e mãe, procure acatar, pois normalmente eles querem sempre o nosso bem. Por parte de qualquer outra pessoa, procure analisar o currículo de vida dela. Se ela tem experiência, se ela tem mérito, se ela tem credibilidade suficiente para aconselhar alguém, ou se ela está simplesmente jogando palavras ao vento. Se ela tem experiência, se ela tem experiência.